Bom dia, meu amor! Não tô tirando sua foto, meu amor, tô segurando meu celular na mão, ô gente! Agora sim, meu gente, vocês têm que entender que no inverno cearense as pessoas, além de usar a roupa basiquinha, que é um cropped mais a saia, tamanho midi Ai, não, cropped não, perdão E outra camisa pra suar o nariz, pendurada no pescoço Quieta, olha! Mulher, pelo amor de Deus, mulher! Por que tu tá olhando aí, mulher? Por que que mãe não caça o que fazer? Eita, ficou assim! Como? Dei quatro Minha gente, não tem condições, porra, ela se sentou aqui Por que que mãe não se levanta e vai dar descarga no banheiro? Porque eu fui usar o banheiro e você colocou meio palmo de intestino pra fora Porque ali parece uma anaconda Não sou doente da morroia, não, não tá o intestino pra fora, não A mulher com 60 anos, com uma cebozinha Não, minha gente, vocês tinham que ver o tamanho Te foi medo Quase que saiu pra fora, fiquei horrorizadinha Mãe, ó, se manhã fez alguma coisa Deixa eu falar primeiro Por isso que eu tô começando a acreditar em seu cício da pásseca Não vou mentir? Besta fera de pásseca Deixa aquele pásseco dos empéis, empéis, que vai me pagar A safadeza que ele anda dizendo Ele não anda dizendo não, minha filha Todo mundo sabe Não vem apagar Ó, não vem dar uma de santa não Ó, quem se levanta bem cedo Agora eu tô impressionada Impressionada Escuta, besta fera Deixa eu dizer aí logo Quem anda soltando a anaconda dentro dos banheiros É você Que você passa a noite todinha Com o celular e comendo E deitando Comendo dentro Você deixou a anaconda bem grandona E vai dizer que foi eu Ô, meu Deus O povo tá vendo Na cara de quem bota a anaconda pra fora A batista não dá nem escada Tampeatão Que nós tá aqui batando Só vê o... Um disfarce não O rosto de fumo lá dentro Deixa eu ver Eu nem me levantei O rosto de fumo, né? O que eu quero é descobrir Que esse mafioso Que tu tá conversando a noite todinha Que tu dormiu nesse quarto Tu se mudou pro outro Pro teu Pra passar a noite todinha Conversando, comendo E bem, você deixou as anatonas Dentro do banheiro Pros outros Não, meu amor Quem usou o banheiro Não foi manhã, não, manhã Não Eita Eu não sei Pegar minha telolinha de peroba Pegue, meu amor Tá, tá Na sua cara Na sua cara Se não for eu Manhã tem a cara lisa Menina, eu fico Olha aí, minha Não, olha aqui, manhã Ó, bicho Sai daí Não tem cara lisa, não Olha bem aqui Eu olho mesmo Que eu não tenho cara lisa, não Se manhã rir Pronto Você conhece pra rir É, não Porque tem hora que eu tô rindo Mas, ó Escuta Pois tá bom Vamos fazer um combinado Se foi eu Eu vou A gente vai fazer uma aposta agora Vamos ver quem foi, viu Lá em cima daquela serra Tem uma vaca chocalheira Caga duro Caga mano Pra quem rir primeiro Ah, rapaz Não vai aguentar não Tá rindo Nunca na face da terra Nem eu Eu mesmo não deixei o intestino lá no banheiro não, minha filha É só quem deixa que rir Eita, ela se arruma Amarra o cão Riu Perdeu Oh, rapaz Não boteu pra rir Que hoje eu não tô boa de ficar sério Hoje eu tô boa de rir Poxa, a gente tem um dia Como é o dia de manhã? Conta essa menopausa Manhadinha, vamos lá na casa agora Pois tá bom Conta essa menopausa Essa bipolaridade Que uma hora tá morrendo de rir Outra hora Como é? Eu não entendo Só que eu entendo é Deus Eu não entendo Não bota Deus nos seus negócios não, viu? Eu não entendo da natureza de Deus